... Eu não vou tirar foto não, tá desligado. Vai Garel, voce蔑. Ai Zé, amarrou o carro, ai toca em encostura-se no caracinho e aí amarrou o carro. Aí, você quer um, vamos tomar um receito? Toma, eu tô com a fome, tá? Você vem, tá? Aí, 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 você toca com a pessoa, com as broas, com as broas, assim. Oxente, você quer? Quero? Desculpa eu perguntar, o senhor é aquela, assim, ainda seu? Aí, não, não. Ah, engana, o senhor é idêntico a ele. Oi, o senhor é idêntico, o senhor é idêntico a ele. É idêntico. Eu, 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 eu. Eu, 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 você está lendo de pôr-do-curso? Ah, hein. Você é pôr-do-curso? Isso aqui é o que eu vou arremendar com a fé que pra mim ele tá falando. Eu vou arremendar com a fé que eu vou arremendar com a fé que eu vou arremendar.